Eles são capazes de desvendar grandes mistérios, ganharam as telas dos cinemas e mortalizaram personagens marcantes. Sherlock Holmes e James Bond são dois deles. Mistérios, mentiras, traições, crimes. O antídoto para tudo isso é a capacidade de agir com inteligência e precisão, de ser rápido e astuto ao mesmo tempo. Você já descobriu de quem estamos falando? Claro que são eles, os detetives. Para homenageá-los, o plenário 1º de maio foi palco de uma sessão solene em comemoração ao Dia do Detetive Particular. Desde 1996, no final de julho, é comemorado o Dia do Detetive. Não é uma coisa nova, mas havia algum tempo que não era feita uma sessão que pudesse homenageá-los. Para mim é uma alegria, uma oportunidade de você reconhecer, enfim, homenagear uma profissão que é uma profissão admirável. Outro motivo para celebrar é a regulamentação da profissão. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em junho uma proposta que institui as regras para o exercício da atividade. É de extrema importância para a categoria o reconhecimento do poder público, uma vez que há alguns anos a gente vem tentando lutar pela regulamentação, vem tentando lutar pelo reconhecimento. Hoje nós temos o reconhecimento da população. Só estamos esperando a regulamentação perante a Presidente da República para que realmente seja hoje uma profissão regulamentada. Hoje ela é reconhecida, mas ela não é regulamentada. Com a proposta, o detetive Particular deve planejar e coletar informações de natureza não criminal para esclarecer assuntos de interesse privado de seus clientes. Para quem anda aprontando por aí, é melhor ficar esperto, porque eles estão atentos a tudo.